Mas a Band, me permite, presidente, a Band ainda tem a característica do debate. Ela tem a essência do debate. Eu acho que talvez, se eu não estou enganado, é a única emissora que tem um programa de debates ainda, que é o Canal Livre. Domingo, um horário bem complicado, meia-noite, meia-noite pouco, mas tem um programa que debate o fato da semana, ou então alguma coisa importante que está acontecendo. E tem uma figura de opinião que é o Boechat. Tanto na Band News quanto na TV, a figura do Boechat realmente... A figura de opinião tem o Boris na noite também, o Boris Casoy no Jornal da Noite. Enfim, a Band ainda consegue ter alguma opinião dentro do jornalismo. Eu acho que isso é importante. O SBT tenta com a Raquel Xerazade, dar um ar mais de opinião, ela discorda um pouco da maneira. Mas é o modo Silvio Santos de fazer jornalismo. É. Mas essa opinião que nós estamos reivindicando, que você apresenta como uma saída, inclusive representada pelo Boechat e tantos outros bons jornalistas, ela não está de graça e sobrando nas redes sociais? Ela é o que está faltando na televisão, no jornalismo, ou o que está faltando, na verdade, é informação e opinião? Ou seja, em que medida que essa opinião já não está sobrando em excesso, gratuitamente, etc., etc.? Penso que não, Xerazadeiro. Essa opinião não está sobrando gratuitamente. A opinião de qualidade, ela vem na boca de gente que tem qualidade e formação. Há um excesso de opinião nas redes sociais, mas que não tem a mesma qualidade. Ali tem aquela opinião solta, descomprometida. Muitas vezes até trata-se de um personagem falso, criado justamente para dizer aquilo, ao passo que um âncora de um programa de televisão, ele tem um nome, ele tem uma opinião, ele tem um respeito, uma credibilidade adquirida com o tempo. Acho que essa é a grande diferença. Eu acho que a questão também, além de tudo, é a responsabilidade da opinião. Então, um âncora, ele tem a responsabilidade do que ele está passando. Eu acho que a opinião que está na internet, a opinião que cada um tem a sua. E tu pode ter a tua opinião e me convencer pelos teus argumentos. Eu acho que a qualidade e essa questão de responsabilidade da opinião é que faz a diferença de uma opinião de um âncora e da opinião de um Facebook, por exemplo. A opinião do Facebook é muito fácil. Perfeito, mas o Bastos nos cobra e nos lembra da necessidade de, além do âncora, além dessa credibilidade que as pessoas da televisão, que aparecem na televisão, precisam ter, obviamente, tem que ter uma base. Ou seja, nós temos que ter repórter nas ruas, nós temos que ter bastante essa informação. É isso? É, e eu acho também que, para cumprimentar o trabalho da reportagem, hoje é necessário. Mas aí até eu acho mais para o veículo jornal, é a pesquisa. É o fato, ele registra o fato, o que aconteceu e faz uma pesquisa em cima do assunto correlato. Eu acho que teve um período que o Jornal do Brasil fez muito bem isso. O trabalho do Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil, ele dava consistência para o noticiário. Eu acho que isso está faltando, mas aí eu entendo o que mais entenda o Jornal do Jornal do Brasil. Bem, nós estamos falando sobre novas mídias, elas estão entrando e nós estamos disputando de alguma maneira, estamos nos adequando. Elas já estão formatando uma nova linguagem? Elas estão influenciando a televisão, Rezende? Eu acredito que sim. Já estão sentindo isso? Eu acredito que sim. Elas influenciam, a primeira questão é a velocidade. A TV tem que ser rápida e não ser rasa. Ser rápida e não ser rasa. Mas eu vejo que a gente, às vezes, é muito pautado pela rede social, pelas novas mídias. E isso é um risco. Eu estava no intervalo que a gente estava conversando sobre um exemplo de um caso que aconteceu, uma denúncia que veio pelo Facebook. A gente foi apurar essa denúncia e não era bem assim. Então, eu acho que a influência tem que chegar até o ponto que entra a questão do jornalista, a questão de investigação, de checar a informação, de checar todo o fato e todos os lados do fato. E aí sim, tu bota ou não, pela importância da denúncia, isso no ar. Porque rede social não é jornalismo digital, não é a mesma coisa. Rede social é o público falando, é a manifestação. É a opinião de cada um. E é muito importante trazer esse debate, vou lembrar um episódio ocorrido em junho do ano passado, em agosto do ano passado, quando estava em grande ebulição no país as manifestações. A chamada mídia ninja, no Rio de Janeiro, cada pessoa na rua com o telefone na mão é um cinegrafista, tem potencial. É uma televisão. É uma emissora de TV. E isso, de certa forma, criou a mídia ninja. Se nós somarmos várias dessas imagens e as colocarmos na internet, nós temos uma rede, nós temos uma TV. E, sem dúvida, boas imagens apareceram ali. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro do movimento onde os cinegrafistas de TV não conseguiam estar. E aconteceu um fato emblemático no Rio de Janeiro, no centro do Rio, que foi quando a polícia militar estava examinando as mochilas de alguns jovens manifestantes, um policial colocou bombas, colocou artefatos, pedras, dentro da mochila do rapaz. E um mídia ninja gravou essa imagem. E, naturalmente, colocou essa imagem na rede. E essa imagem, aí sim, porque é uma imagem verdadeira, aparece um PM colocando um rojão dentro de uma bolsa de um jovem, na hora de uma abordagem, visível que essa imagem é jornalística. Não tem como manipular isso. Dentro da própria mídia ninja, foi chamado depois com insistência e atenção, não pergam o Jornal Nacional hoje à noite, que vai exibir as imagens que nós fizemos. O que é isso? Agora o Jornal Nacional dando essa imagem vai, viu, essa imagem é verdadeira. As emissoras, eles chamaram primeiro o Nacional, depois os demais, porque como a imagem estava na rede, todos pegaram. Mas o emblemático foi chamar o Jornal Nacional. Vejam o Jornal Nacional para acreditar na notícia. Isso significa que ainda a credibilidade dos jornais e da televisão ainda estão, digamos, superiores ou num patamar de... Dão um certificado de autenticidade. É o que tu disseste. Por trás tem uma emissora. Se aquela imagem for falsa, a emissora vai responder por ela. Exatamente. Já na chamada rede social, que não tem uma, digamos, uma autoria, você não pode responsabilizar ninguém. É, com salvas exceções, né? Algumas pessoas já responderam por coisas das redes sociais, mas a TV dá essa autenticidade, dá o carimbo, né? Bom, isso é... a gente checou e isso é verdadeiro. Depois de um pequeno intervalo, voltamos com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje, analisando o telejornalismo com os jornalistas Carlos Bastos, Luiz Eduardo Rezene e Flávio Porcelo. Flávio Bastos, queria... Tu querias fazer um comentário? Não? Não. Me pareceu que tu estava... Não. Bem, eu vou propor, então, o teu comentário, vou provocar o teu comentário. Nós estamos vendo as dificuldades que nós estamos de transição desse período de tecnologia, de expectativa da participação do público junto à televisão, etc, etc. É preciso reinventar... Eu já vi falar nisso, inclusive. É preciso reinventar o jornalismo ou isso é um exagero, Bastos? Não, eu acho que reinventar é um exagero. Eu falo telejornalismo. Sim, sim. Na minha opinião, é um exagero. Eu acho que tem que adequar o telejornalismo. Eu acho que eu, pessoalmente, como jornalista, como pessoa humana, eu sou favorável ao jornalismo eletrônico comentado. É o jornalismo do Boechat, por exemplo. Da maneira... Não é por estar na presença de um integrante que está maneirando isso aqui que eu estou dizendo isso. É que... Porque o telespectador comum, ele não tem todos os fatos sob o seu controle. Então, ele tem que absorver aquilo que disserem para ele, aquilo que alimentarem ele de informações. Eu acho que esse jornalismo é que eu reivindico. Esse que eu acho que é o jornalismo que teria que evoluir no momento. Porcelo. Concordo em gênero, número e grau com baços, porque, a hoje, uma quantidade enorme... Aqui o resente vai atestar o que eu estou dizendo. A quantidade de informações visuais que chegam nas redações, ela é enorme. Absurdamente grande. É absurdamente grande. É o trânsito, é o comportamento, é o shopping, é a rua, é um sujeito jogando lixo na rua, é uma briga de vizinhos. Tudo isso chega à televisão e ela tem que, de alguma forma, examinar-se dentro de todas essas imagens, não vem essa no Rio de Janeiro, da moça sendo arrastada por um carro da polícia, que só ganhou as manchetes porque essa imagem existiu. Mas, adiante, falta essa mediação para as pessoas de dizermos, gente, não temos como mostrar tudo. Nós vamos mostrar o que veio da rua e tem qualidade, mas, principalmente, nós vamos mostrar o que a nossa equipe fez. Porque também uma das grandes inversões, fala-se muito do jornalismo, esse diante da câmera. E fala-se muito pouco daquele por trás da câmera. Um cinegrafista profissional, ele tem um olho treinado, ele sabe para onde olhar. Por que o cinegrafista da Band morreu? Porque ele estava na linha de tiro. Ele estava na linha de tiro. Se ele estivesse atrás dos manifestantes, ele não tinha morrido. Mas o lugar dele é aquele. Por isso ele é um herói do jornalismo. Foi alvejado covardemente, mas porque estava no seu lugar. Então, eu gostaria de colocar nesse aspecto que a informação visual que o telespectador recebe, vinda de uma equipe profissional, ela tem qualidade, ela tem honestidade. O cinegrafista está ali para mostrar o que aconteceu. E isso não é necessariamente o que acontece na rua, quando a pessoa manda para... Ela capta uma imagem e manda para a TV o que ela quer ver, o que ela quer que a TV exiba. Eu acho que hoje todo aparelho celular tem uma câmera. É difícil o que não tem hoje em dia. Então, todo mundo acha que gravar uma imagem e mandar para a TV é o suficiente. Quando a gente recebe uma imagem de fora, o telespectador manda, porque quem grava alguma coisa é para publicar em algum lugar. Tem algum interesse naquela imagem. Tem algum interesse naquela imagem. Tu não grava para guardar no teu smartphone lá. Tu grava para botar no YouTube, para mandar para uma emissora de TV, enfim. A pessoa manda, ela acha que, e alguns jornalistas acham, isso é que é o meu grande medo, que tu pode colocar no ar. Bota no ar. Pô, a imagem é forte, a imagem é forte. Vamos botar no ar, vai dar audiência. Tu tem que ver a circunstância que foi feita a imagem, por que aconteceu aquele fato. Tu tem que ligar para a vítima, ligar para o agressor, uma questão de uma briga, por exemplo. Ligar para a delegacia de polícia que atendeu a ocorrência, enfim. Ver todos os aspectos para aí tu poder mostrar essa imagem forte. Porque senão tu vai ser unilateral. Tu vai mostrar só a visão do cara que apanhou. Mas e por que que houve? Por que que ele apanhou? Por que que ele sofreu agressão? O que aconteceu antes? Por que que a polícia apurou desse fato? Por que que nós jornalistas interpretamos? Mas os celulares não estão pautando o telejornalismo? Eu tenho visto. Vocês não estão achando que o celular está demais? Tem bastante imagem de celular, câmera de segurança. Estão determinando a câmera de segurança. Nós vivemos a era da imagem. Essa imagem vai ao ar do jeito que chegou, sem a mediação, sem a busca da informação, que contextualize essa imagem. Há sim uma era da imagem. Pior do que a imagem de celular, eu estava me lembrando agora, semana passada, a Globo faz uma notícia, semana retrasada, me parece, quando a invasão, a queda da Ucrânia, entram para dentro do palácio do governo e tal, e é uma turista brasileira quem faz a matéria, não sei se vocês lembram disso, ou seja, autorizado, ou seja, uma pessoa, além de, não sei quem era, por que que esta pessoa mora na Ucrânia e faz o relato jornalístico sobre, me parece, capturar por um... A gente tem muito aqui, aconteceu qualquer fato no mundo, sempre tem um gaúcho, né? Isso é fato. Esse é o jornalismo do Rio Grande do Sul, essa. Sempre tem um gaúcho, sempre tem um gaúcho. Então, é comum a gente ver na Ucrânia ou na qualquer país que está em conflito ou coisa e tal, ah, fulano de tal, principalmente no impresso, fulano de tal, gaúcho que mora há tantos anos no país, relata que isso, isso, isso e isso. Às vezes é o relato de uma pessoa que não está nem envolvida no acontecimento, no acontecimento político, na cena política e está dando um parecer para um jornal que vai ser lido por 5 milhões de pessoas. Essa da Ucrânia é a contribuição do Rio Grande do Sul para o jornalismo brasileiro, porque foi no Fantástica, não era uma gaúcha que estava lá, mas era uma brasileira. É uma forma de lavar as mãos também, né? Porque se a matéria estiver totalmente equivocada, é porque a pessoa não sabe, afinal de contas, ela fez aquilo, nem sabia direito o que estava dizendo. Mas como chegou de graça na redação, publique-se. E a qualidade baixa. Só um pouquinho, Shreda, não esquece que a matéria de uma menina que entrou no Palácio, não sei quem é, e fez a imagem de graça para o Fantástico, evitou que o Fantástico tivesse que mandar um repórter a esse Palácio. Mas parece que já teve, o mais impressionante, Porcelo, é que parece que tinha repórter lá. A Globo estava com o repórter lá, ou seja, nem foi por economia. Foi exatamente... Mas não estava dentro do Palácio. É, não estava dentro do Palácio. Aquela entrada, aliás, não sei como é que ela entrou, nem quem é, quais são as condições que permitiram que ela entrasse.